Fala torcida palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão para concorrer uma camisa oficial no final desse mês. O ganhador do mês passado foi o Jorge Ferreira, a foto dele está aí na tela. Parabéns meu amigo palmeirense, faça igual ao Jorge Ferreira, acreditou, apoiou o canal Verdão Campeão e ganhou uma camisa oficial. Então para você apoiar o canal Verdão Campeão, você faz um pix no valor de R$10, a cada R$10 você ganha um nome na lista para poder concorrer essa camisa no final desse mês. Então não perca tempo, você que faz o seu pix, não precisa mandar o comprovante no WhatsApp do canal, porque todos os dias eu olho o extrato e coloco o nome de todo mundo que está apoiando o canal diariamente, meus amigos palmeirense. Então não perca essa oportunidade e apoie o canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil! Quem tem mais tem 11, quem não tem, corra atrás! Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima terça-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva aí no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal, como foi explicado no começo desse vídeo, para você concorrer à oitava camisa oficial que vamos sortear para todos os apoiadores que vai apoiar o Verdão Campeão nesse mês. Então, não esqueça de apoiar o canal Verdão Campeão. Sorteio lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Então, um grande abraço para vocês, bom dia novamente. Um grande abraço para toda a galera que está assistindo nesse exato momento aqui no Ao Vivo. Muito obrigado, meus amigos palmeirense. Um grande abraço para você que está indo trabalhar, que está tomando café da manhã, que acabou de acordar agorinha e já entrou aqui no canal Verdão Campeão. Bom dia para vocês, meus amigos palmeirense. Um grande abraço para vocês. Galera palmeirense, amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras. Amanhã é dia de festa. Amanhã é o jogo que a CBF vai entregar a taça ao campeão, ao Endeca campeão brasileiro, o nosso grandioso Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque. Então, eu peço para os críticos, os corneta, os amendoim, Galera, amanhã é dia de festa. Amanhã não importa o resultado, se o Palmeiras perder, se o Palmeiras empatar. Amanhã não é dia de criticar. Amanhã é um jogo festivo, é um jogo para o torcedor palmeirense só comemorar. Mas eu acredito que os jogadores do Palmeiras não vão querer comemorar o título brasileiro com uma derrota, e eles vão para cima do América Mineiro e vão garantir uma belíssima vitória, como foi lá contra o Fortaleza. Mas vocês estão ligados, né, que os corneta, os críticos, os torcedores, mimizento, mesmo sendo um jogo festivo, se o Palmeiras empatar, Deus o livre perder, os caras não vão nem comemorar. Os caras vão só estar criticando. É brincadeira esse tipo de torcedores. Pelo amor de Deus, vão comemorar o título do Palmeiras e parem de criticar. Ano que vem, quando começar novamente o ex-campeonato e o Palmeiras perder, aí vocês vão criticar. Mas nesse exato momento, é hora só de comemorar e festejar aí esse grande título do campeonato brasileiro, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, vamos para algumas notícias. 500 milhões, reforços, taça do Brasileirão e mais, as últimas do nosso grandioso Palmeiras. O Palmeiras voltou aos treinamentos na Academia de Futebol nesta segunda-feira. Os jogadores, diretoria e staff pousaram para a foto do título do campeonato brasileiro. Depois, quem foi titular diante do Cuiabá ficou na parte interna da Academia, fazendo atividade leve. Nesta quarta, o Palmeiras volta ao gramado no Allianz Parque para encarar o América Mineiro pela penúltima rodada do Nacional. Restam apenas duas rodadas para o final desta temporada. A CBF confirmou que o clube receberá a taça nesta partida. Cerca de 19.500 ingressos já foram vendidos de forma antecipada. E a noite promete ser de muita festa, meus amigos palmeirense. Então, promessa aí de casa cheia que a torcida palmeirense vai prestigiar o nosso elenco levantando a taça e comemorando mais uma vez como foi no jogo diante do Fortaleza. Então, entenderam? Seus cornetas, seus amendoim, amanhã é dia de comemorar e nada de criticar. Vamos lá! Palmeiras fez quase 500 milhões de reais em vendas. Nos últimos dois anos, o Palmeiras recebeu quase 500 milhões de receita após venda de reforços revelado no próprio clube. Grande parte deste resultado se deve a João Paulo Sampaio, gestor das categorias de base que iniciou o processo em 2015. Sampaio tem seu nome avaliado para ser executivo de futebol na próxima temporada. Então, meus amigos palmeirense, são quase 500 milhões de reais em vendas de jogadores que foram criados no nosso grandioso Palmeiras. Então, o João Paulo Sampaio vem fazendo um grandioso trabalho aí nas categorias de base e o nome dele é avaliado para ser executivo de futebol na próxima temporada. E aí, meus amigos palmeirense, vocês concordam com isso? Coloque aí a sua opinião. Vamos lá! Palmeiras devem procurar atacante pontas no mercado da bola para a próxima temporada. Com a queda de rendimento de Wesley e Breno Lopes, diretoria viu necessidade de buscar pelo menos dois reforços para o ataque. Abel Ferreira disse após o empate no Mato Grosso que está satisfeito com seus centroavante. Atletas da base também serão avaliados como atacante de ponta para o Palmeiras na próxima temporada. Então, Wesley e Breno Lopes realmente caíram muito de rendimento e por mim poderia vazar do Palmeiras na próxima temporada. Como eu já comuniquei aqui para vocês, Palmeiras tem quase tudo acertado com o atacante Paulinho. Então, ele pode ser um reforço e é um atacante que joga pelas pontas meus amigos palmeirenses. Então, vamos ver o que vai acontecer até o final desta temporada e no começo de janeiro quando se inicia a pré-temporada e o Palmeiras retorna no dia dois de janeiro meus amigos palmeirenses. Vamos lá! O Everton é seleção. Goleiro do Palmeiras foi convocado pelo técnico Tite Gambá e vai defender as cores do Brasil na disputa da Copa do Mundo do Catar que começa no final desse mês. Em entrevista para a TV Palmeiras Arqueiro revelou emoção forte após o anúncio e agradeceu a oportunidade de poder representar o Palmeiras na competição mundial. Então, boa sorte aí nosso Paredão Everton e que você aí quem sabe possa até jogar uma partida todo mundo sabe que o Everton é a terceira opção nos goleiros da seleção brasileira na Copa do Mundo mas tudo pode acontecer eu queria muito ver o Everton pelo menos jogando uma partida na Copa do Mundo mas quem se lembra quem sabe da história do futebol mundial da seleção brasileira todas as cinco conquistas da seleção brasileira que o Brasil é peita campeão mundial todas as conquistas tinha no mínimo um jogador do Palmeiras e nessa tem o nosso Paredão o Everton então o que quer dizer isso que o Brasil só ganha a Copa do Mundo se tiver um jogador do Palmeiras e nessa tem meus amigos palmeirenses então vamos torcer muito aí para o nosso Paredão o Everton apesar que a gente não está muito aí empolgado com essa seleção brasileira meus amigos palmeirense galera palmeirense uma notícia importante com a com a a notícia que o Vasco vai jogar a Série B na próxima temporada surgiu uma informação que o Vasco é é um possível destino para o zagueiro Luan do Palmeiras que o Vasco poderia estar interessado em ter o zagueiro Luan novamente no clube do Vasco e aí meus amigos palmeirense eu faço essa pergunta para vocês o Luan saindo do Palmeiras para ir para o Vasco era uma boa para o Palmeiras o Luan que é um zagueiro aí muito criticado por boa parte da torcida do Palmeiras você ficaria aí satisfeito se o Luan saísse do Palmeiras coloque aí a sua opinião meus amigos palmeirense para quem não sabe o Vasco vai fazer muitas contratações no ano que vem e o zagueiro Luan é um possível nome para votar para o Vasco meus amigos palmeirense então vamos ver o que é que vai acontecer e agora uma notícia muito importante meus amigos palmeirense todo mundo sabe que o Palmeiras vai perder aí o Gustavo Scarpa para o futebol inglês tudo indica que a partida de amanhã é a última do Gustavo Scarpa e todo mundo espera que o Palmeiras possa fazer uma contratação para substituir o Gustavo Scarpa que nesse ano foi fundamental jogou muita bola é um jogador aí que o Palmeiras vai perder muito é um jogador que fez parte de todas as jogadas ensaiadas do Palmeiras nesta temporada e realmente o Abel Ferreira vai quebrar a cabeça para encontrar um jogador para substituir o Gustavo Scarpa mas deixa eu te dar uma informação meus amigos palmeirense há informações que o Palmeiras já tem esse substituto do Gustavo Scarpa no elenco do Palmeiras e esse jogador é o Atuesta meus amigos palmeirense é isso mesmo Atuesta é um possível nome para substituir o Gustavo Scarpa na próxima temporada uma das melhores qualidades de Abel Ferreira é não desistir tão fácil de jogador nenhum e o nome de Atuesta aí surge como uma aposta de Abel Ferreira para a próxima temporada que ele possa ser aí esse jogador para substituir o Gustavo Scarpa Atuesta pode crescer muito em 2023 será mesmo meus amigos palmeirense você acredita aí que o Atuesta tem esse potencial para substituir o Gustavo Scarpa aonde foi muito importante nesta temporada assim olhe bem eu sei que ele ainda não foi bem até o momento ele não conseguiu aí render um bom futebol eu realmente eu vejo um potencial nesse garoto eu torço muito para que ele possa jogar muita bola na próxima temporada e de verdade se ele dessa volta por cima começasse a jogar muita bola na próxima temporada se ele conseguir colocar para fora todo esse potencial que ele tem de verdade ele pode substituir o Gustavo Scarpa mas era isso que eu queria para a próxima temporada não eu queria que o Palmeiras investisse em um grande meio campista para jogar no Palmeiras na próxima temporada e com certeza vai ter muitos campeonatos o Atuesta vai ter muitas oportunidades para evoluir e crescer e até disputar vaga com esse possível jogador que o Palmeiras possa contratar para substituir o Gustavo Scarpa eu não apostaria do Palmeiras um exemplo Palmeiras não contratar ninguém para substituir o Gustavo Scarpa e o Abel Ferreira apostar todas as suas fichas na evolução do Atuesta para a próxima temporada eu não confiava nisso mas quem sabe é o Abel Ferreira então vamos ver o que vai acontecer mas se o plano do Palmeiras é não contratar um meio campista e apostar no Atuesta mesmo ele tendo potencial para jogar muita bola na próxima temporada eu acho que seria um grande erro meus amigos palmeirense porque eu acho assim contrata o jogador bota o jogador ali para disputar vaga com a Atuesta com o Bruno Tabata e o Palmeiras estaria bem servido ali com bons jogadores para todas as competições que vai ter na próxima temporada mas coloca aí a sua opinião meus amigos palmeirense que é muito importante aqui no canal Verdão Campeão então agora chegou a vez para a gente ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal e o primeiro áudio de hoje é o amigo Antônio vamos ouvir boa noite aqui o Antônio aqui do Valparais de Goiás rapaz esse Maradona é um porqueira moço é um lixo o cara só vive pegando no pé do baixola rapaz que eu sou fã de Mar do Duduzinho tá ouvindo Maradona o Dudu foi aposentar no Palmeiras entendeu nosso baixola não tem pra ninguém não esse Maradona toda a gente fica criticando o cara isso é inveja moço é um porqueira isso é um lixo um cara desse daí isso não é palmeirense não deve ser bem gambá um bulambo um dos dois é pode ter certeza palmeirense ele não é esse Maradona lixo aí um abração pra você já tudo de bom pra você e toda a sua família aí que você merece tá bom meu querido parabéns aí pelo seu canal Antônio aqui de Valparaíso de Goiás muito obrigado meu amigo Antônio de Goiás um grande abraço pra você muito obrigado aí pelas palavras que Deus abençoe você e toda a sua família olha aí o amigo Maradona da última vez que chamaram ele de gambá aqui ele ficou puto da vida mandou um monte de áudio falou um monte de coisa eu nem coloquei aqui para vocês porque ele falou um monte de coisa então olha aí Maradona realmente você é muito crítico você pega muito no pé do Dudu aonde é um dos melhores jogadores desse time do Palmeiras critica demais o Palmeiras o Abel o Palmeiras acabou de ser campeão brasileiro e o cara não para de criticar os torcedores que mandam áudios aqui no canal Verdão Campeão tem total direito de desconfiar de você meu amigo Maradona como é que pode? a gente era para estar comemorando feliz da vida e o cara vem criticar o Dudu é brincadeira meus amigos palmeirense o torcedor aí Maradona espero sua resposta meu amigo Maradona vamos para o próximo áudio ao torcedor Francisco vamos ouvir olá meu amigo Jean boa tarde tudo bem contigo? então Jean estava escutando aí vendo aí os caras criticando o nosso Palmeiras e o nosso Dudu que empatou com o com o Cuiabá mas isso faz parte do futebol os caras que ficam criticando cornetando não entendo nada do futebol são todos cabeça de bag criticado Dudu moça Dudu estrutura nossa equipe opa moça Dudu estrutura nossa equipe beleza valeu Jean um abraço para ti e parabéns pelo teu programa sou Francisco aqui de Cascavel no Paraná sempre escuto teu programa aqui Jean todos os dias opa meu amigo Francisco de Cascavel Paraná um grande abraço para você meu amigo palmeirense muito obrigado por assistir todos os dias aqui o canal Verdão campeão grande abraço meu amigo Francisco que Deus abençoe você e toda sua família e eu concordo plenamente aí com seu áudio esses torcedores que vem criticar o Palmeiras nesse exato momento onde o Palmeiras é campeão todo mundo estava de ressaca contra o Cuiabá e porque empatou depois de ser campeão criticar o Palmeiras esses caras realmente pelo amor de Deus meu Deus do céu eu não quero nem falar o que eu pensei agora meus amigos palmeirense eu sei que cada um tem sua opinião cada um tem seu direito de pensar e falar o que quiser mas pelo amor de Deus galera pelo amor de Deus segure suas críticas rapaz aprenda a a a torcer o momento agora é de paz tranquilidade falta duas rodadas para acabar o campeonato brasileiro depois que acabar que a gente comemorar bastante aí vai ter uma fase para a gente cobrar a diretoria do Palmeiras por reforços se tiver necessário então vamos para o próximo áudio meus amigos palmeirense um grande abraço novamente aí para o amigo Francisco de Cascavel Paraná tamo junto e é nóis vamos lá para o próximo áudio ele não mandou seu nome para a gente agradecer é um garoto e o avô dele também é palmeirense e assiste aqui o canal Verdão Campeão vamos ouvir e aí Verdão Campeão fala isso o meu vô ele assistiu o vídeo de vocês todos os dias menos os dias que vocês estão de folha ele vê ele vê vocês falando e eu também vejo um pouquinho com ele né vô é isso mesmo todo dia eu fico ouvindo lá as matérias que ele faz da Verdão Campeão e eu acompanho tá acompanho é Bruno Campeão então você dá uma camisa aí pra nós de graça meu amigo palmeirense eu não sei se você é palmeirense mas o seu avô é palmeirense então quero mandar um grande abraço abraço para o seu avô eu queria saber o nome dele para poder agradecer aqui a participação dele e também do neto dele aí que está falando que é um garotinho aí não sei se é palmeirense mas se não for um grande abraço para você aí muito obrigado por mandar o seu áudio e também colocar o seu avô para falar aqui no canal Verdão Campeão então na próxima vez mande o nome do seu neto e do avô aí para a gente poder mandar aqui um grande abraço para vocês meus amigos palmeirense e sobre a camisa apoie o canal Verdão Campeão o Pix está aqui acima e você pode concorrer essa camisa oficial no final desse mês meus amigos palmeirense então novamente um grande abraço para o garotinho e para o seu avô que assiste o canal Verdão Campeão aqui todos os dias sejam muito bem-vindos aqui no canal Verdão Campeão então agora vamos para o próximo áudio e último de hoje é o grande Gleitson grande abraço meu amigo Gleitson vamos ouvir Bom dia meu amigo Jean do canal Verdão Campeão aqui quem fala é o Gleitson da cidade de Futuroso Bome Rio Grande do Norte olha Jean feliz demais com o nosso Palmeira para ter monte com o Cuiabá é isso aí cara estamos juntos e vamos que vamos quarta-feira assistir para a festa só cara que os antes estão tudo agoniado tudo com inveja falando que os títulos do Palmeiras é fax pegaram o caramba aí do Sereto aí que falou que não acredito nisso né mas é muita inveja do nosso clube quem é Sereto é que não falei para os antes aí cara isso aí foi o título unificado São Paulo tem Coríntia tem a Mulan Bata tem tem um até que foi dividido com esporte né e a Copa União também mas é muito recalque deixa um recadinho para eles aí os antes que se quiser saber melhor é só ir no site da FIFA né que está lá bonitinho lá escrevidozinho né no site da FIFA mas é muito recalque Jean é muito mas muito recalque meu do nosso clube né é por isso Jean que eu não assisto essas mídias alternativas aí cara essas mídias alternativas não essas mídias locais né depois que a mídia tradicional que é uma vergonha é Sport TV eu deixei de assistir cara sinceramente deixei de assistir porque parabéns o torcedor palmeirense que ele tem vergonha na cara mesmo porque tem vergonha na cara jamais ele vai assistir um programa que fique metendo pau no nosso clube eu não aguento Jean eu como palmeirense sou eu não aguento sinceramente eu não aguento e a gente sabe que a maioria desses caras é tudo pau mandado né principalmente lá na Globo lá olha que o Cazão fez vestir uma camisa do Palmeira que ridículo pra mim aquilo é um palhaço veio manejar o Palmeira um gambá daquele velho porque ele não fez quando estava lá na Globo depois que saiu foi fazer isso pra mim isso é um palhaço aquilo é um palhaço então valeu Jean quem tem mais tem onze quem não tem corre atrás todo mundo seca mas só o Palmeira quem é em década é nóis é isso aí meu amigo Glettson um grande abraço pra você tamo junto e é nóis pois é o Casa Grande vestindo a camisa do Palmeiras vá pra lá seu Casa Grande a gente não precisa de homenagem sua não vá pra lá passou aí muitos e muitos anos lá na Globo lá metendo o pau no Palmeiras e agora que saiu da Globo quer vestir a camisa do Palmeiras a gente tá dispensando aí homenagem de Gambá que passou a vida inteira falando do nosso grandioso Palmeiras e sobre esses antes que falam que o Palmeiras tem título de fax que o Palmeiras não é em deca campeão meu amigo Glettson e a toda a galera palmeirense não dê explicação para Antinão não perca seu tempo com Antinão sabe o que você faz para ele ah o Palmeiras não tem não então vá lá no site da CBF clica lá a numeração de todos os títulos de todos os clubes brasileiros e brigue e brigue com a tela do seu celular e vai estar lá Palmeiras 11 vezes campeão brasileiro se você não concordar com isso aí você vai para uma delegacia mais próximo da sua casa e faz um B.O. olha bem eu quero chegar aqui seu delegado eu quero fazer uma denúncia que o Palmeiras não tem 11 títulos aí lá ele vai ter uma resposta lá e pronto não perca tempo com esses Antinão bota uma coisa na cabeça de vocês se esses Antis se o time deles tivesse vencido esses mesmo títulos que o Palmeiras conquistou lá atrás eles estariam comemorando também pode ter certeza é tudo inveja os times deles não tem história nosso Palmeiras tem muita história nosso Palmeiras ganhou títulos grandes em todas as décadas Palmeiras tem história demais nosso Palmeiras é grandioso a Mulambada começou a ganhar títulos nos anos 80 a Gambazada começou a ganhar títulos nos anos 90 nosso Palmeiras vem ganhando títulos nos anos 30 40 50 60 70 pelo amor de Deus nosso Palmeiras é gigante demais e eles morrem de inveja sem falar que a nossa história é limpa a gente não tem título manchado a gente não tem título que ganhou roubando quero nem falar da Gambazada e da Mulambada que se puxar os títulos roubados poderia tirar a metade dos títulos da Gambazada e da Mulambada meus amigos palmeirense então não perca seu tempo aí discutindo com o Ant mande se ele está reclamando já falei manda ele ir lá na frente do celular ou do computador dele lá e digita lá os maiores campeão do Brasil vai aparecer lá o Palmeiras aí ele discute com a tela do computador dele ou do celular ou então vá na delegacia mais próxima da sua casa e faça um B.O. eu vim aqui fazer um B.O. denunciar o Palmeiras porque o Palmeiras não tem 11 títulos e lá ele vai obter uma resposta lá que ele vai querer então galera palmeirense a gente vai ficando por aqui agradecendo a vocês aí por mais um programa aqui no canal Verdão Campeão um grande abraço pra vocês tamo junto fica com Deus e avante palestra é nóis quefe vai tecnologia